Outro assunto, nós vamos conversar com ele aqui, é em relação a uma operação que está sendo feita entre PRF, Polícia Militar, Polícia Civil, nas divisas dos estados, entre Paraíba e outros estados. Essa operação está intensificada para tentar prender os dois homens, os dois condenados, que fugiram do presídio de segurança máxima lá do Rio Grande do Norte, lá em Mossoró, né? E aí, como é essa operação? Sim, essa operação começou desde o momento da fuga dos detentos, envolve o estado da Paraíba, envolve o estado do Rio Grande do Norte e Pernambuco, os mais próximos. Mas o Brasil todo está trocando informações, mandando efetivo para reforçar nossas divisas. Isso é importante para mostrar que todos nós trabalhamos integrados. Nesse momento, tenho certeza que a PM, a Polícia Civil, a PRF e a Federal estão trabalhando de alguma forma, pensando em como recapturar essas pessoas. Isso é fundamental para mostrar que o sistema de segurança pública trabalha em conjunto. Não é apenas uma força que vai fazer com que tenhamos uma vida com menos violência, mas sim o trabalho em conjunto. Então, nós estamos reforçando efetivo, estamos trocando informações nos sistemas de inteligência para chegar à captura, recaptura desses indivíduos. São barreiras que vocês formaram nas divisas? Sim, a PRF especificamente trabalha mais nas fronteiras dos estados, mas a PM tem sua forma de trabalhar dentro do estado do RN, da Paraíba e de Pernambuco. Pensando em formas, e nós temos a expertise local, de possíveis locais onde encontrar as pessoas ou formas de fuga dos indivíduos. Muito obrigado, Pedro, pela sua participação. Então, duas notícias boas a essa da operação e essa outra só recapitulando, 56% no número de acidentes graços, redução, e 50% no número de óbitos na Operação Carnaval, realizada pela Polícia Rodoviária Federal. Voltamos com vocês aí nos estúdios. Hoje, quinta-feira, dia 15 de fevereiro, após a fuga do presídio federal na cidade de Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte, todas as divisas entre o estado da Paraíba, com o estado do Rio Grande do Norte, foram reforçadas. Muitas abordagens estão acontecendo. Estamos em contato direto com os comandantes das polícias militares do estado do Rio Grande do Norte e Ceará, estado que faz diviso também com o Rio Grande do Norte. O estado da Paraíba, a polícia militar do estado da Paraíba está preparada, todos os regionais estão focados para que esses elementos de altíssima periculosidade, oriundos do estado do estado do Acre, não venham para o estado do estado da Paraíba, e caso venham, aqui eles sejam presos e retornem para o presídio federal. E qualquer informação da população, ligue para o 190 Polícia Militar ou 197 Polícia Civil. As fronteiras, as divisas, né? As divisas Paraíba, o Rio Grande do Norte, o Rio Grande do Norte com o Ceará, estão fechadas. Fechadas, que eu digo, estão fazendo operações, não estão fechadas, estão fechadas, eu falei, estão fechadas, não é fechada, é a força de expressão. Estão monitoradas, sendo monitoradas, tanto a divisa da Paraíba com o Rio Grande do Norte, como o Rio Grande do Norte com o Ceará. Só que, você que está me assistindo agora, você acha que o cara que está dentro do presídio federal, e ele foge, porque para fugir do presídio federal, é como você, é tão difícil, é igual você achar e encontrar um alfinete na areia da praia. Uma pessoa perde um alfinete na areia da praia, e você diz, peito, um alfinete caiu aqui na areia. Tente encontrar um alfinete na areia da praia, tente encontrar um alfinete, ou uma agulha, um alfinete ou uma agulha, uma agulha, pronto. Tente encontrar, depois que cai, você mexer. Meu amigo, é difícil, né? Então, não arrombaram o paredo, não fizeram nenhum buraco, não arrombaram a cela, não arrombaram nada. Então, você acha o quê? Aí, com a fuga facilitada, correto? E você acha que depois que esses dois caras saírem, saíram de lá, são dois caras que têm muitos processos lá no Piauí, em Goiás, envolvidos em muita coisa. Tu acha que esses dois caras iam sair e ficar andando por ali, vamos dar uma voltinha aqui na rua, lá em Mossoró, vamos sair, vamos lá para a Paraíba, vamos por aqui? Você acha? Ou vamos lá para o Ceará? Tu entendeu o que eu estou falando? A polícia da Paraíba está fazendo o seu papel. O coronel Sérgio está fazendo o seu papel, o seu trabalho. Está correto. Ninguém está criticando o trabalho dele. Nem o dele, nem da polícia da Paraíba e nem da polícia do Ceará. Estão fazendo esse trabalho, claro. Só que esses caras não estão no Nordeste. Se brincar, meu irmão, esses caras nem no Brasil estão mais. Não pense que aí, olha, não fique pensando vocês que foram qualquer preso que saiu do presídio do Rocha, não. O cara sai do Rocha, ele fica doido por ali, não sabe para onde ir. Ele começa andando ali para o Mandacaru, pelo bairro do Rocha, sai por ali feito doido, coitado. Aí, pum, pega de novo. É? Aqui não, aqui não é com os caras do, 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 ali, do, do, como é? Do Rocha, não, nem que sai. Aqui já foi esquema bem montado. Só pode ser, meu. Ou tu acha que não? E aí, ó, já estão, olha, para lá de Bagdá. No entanto, a Polícia Federal, o Ministro da Justiça, está todo mundo batendo cabeça, tudo investigando para saber como foi. Se vão descobrir, eu não sei. Se vão também conseguir encontrar esses caras, eu não sei. Só sei que fugiram do presídio mais seguro do mundo. Quer dizer, era. Até agora, até antes dele fugir, era o mais seguro do mundo. Agora não acaba, deixou de ser. Deixou de ser. É ou não é? Deixou de ser. E se não encontrar esses caras, e se não encontrar como foi, meu amigo, isso aí foi só o começo. Depois o outro, mais outro, mais outro, mais outro. E depois, babau. Quando quiser segurar, olha, adeus. Adeus, Mariana.